Uma ação da Polícia Militar de Rio Preto levou os guardas municipais que se formaram recentemente a fazerem o cadastro de doação de medula óssea. O cadastro é rápido e não dói. São apenas 4 ml de sangue coletados para ficar no banco de dados mundial que pode ser consultado a qualquer momento. Felipe acabou de se formar pela Guarda Municipal de Rio Preto e fez questão de fazer o cadastro. É uma ação muito simples e muito importante porque ela vai salvar várias vidas e é um ato para a gente que não vai doer nada, é rápido, tranquilo e se todo mundo tiver essa consciência social, acho que a gente consegue ajudar muita gente. A iniciativa dele faz parte da campanha da Polícia Militar do Área Legal Batalha pela Vida. Os 100 guardas municipais formados recentemente foram convidados para fazer o cadastro. Porém é uma atitude muito boa que a gente quer estender para toda a Guarda Municipal. E olha que muita gente foi até o Hemocentro. Gente como a Lívia, que já é doadora de sangue e sabe da importância da ação. Por mais que esse banco seja mundial e a gente tem uma porcentagem mínima de ser compatível, mas mesmo assim o ato é importante para que a gente possa salvar várias vidas. Qualquer um pode ser doador de medula óssea. Basta ir até o Hemocentro e fazer o cadastro. Basta ter entre 18 e 54 anos de idade, comparecer aqui ao Hemocentro com documento oficial com foto, faz um cadastro com os dados pessoais, nós coletamos 4 ml de sangue. Está feito o cadastro. Os coordenadores da campanha do Área Legal vão atender amanhã numa faculdade em Mirassol que fica na Avenida Luiz Moreira, número 1005, no Jardim São José, em Mirassol. Quem quiser se cadastrar precisa levar um documento com foto entre as 8 da manhã e 1 da tarde. E também das 6 e meia da tarde às 9 e meia da noite.